Olá, vizinho de mulher Ela tá passando mal aqui A gente teve um show de Patati e Patatá em Atei Eu acredito que Patati e Patatá não fez a palhaçada Hoje estou aqui para desvendar, desvendar e jogar por terra esse mistério, gente Será que Patati e Patatá fare uma palhaçada dessa que mulher é? Opa, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo, aqui gente, e no vídeo hoje eu estou muito feliz e animado Porque hoje desvendaremos de uma vez por todas Se Patati e Patatá fare uma palhaçada dessa só não e mulher é, gente Eu acredito que Patati e Patatá não fez a palhaçada Estou indo aqui, a virada de câmera clássica dos vídeos Estou indo aqui, a caminho do novo circo, né Na verdade, que tá aqui em Mouraé O Robatino e Circo, gente Hoje desvendaremos se Patati e Patatá virar em Mouraé mesmo Ou se são falsos, fajudos, né Se o caso se repetirá aqui em Mouraé Eu já sei, gente, porque Se a mulher é um suspense também Perveu um caderno, ganhar views Mas é isso, né Vamos ir lá no circo E hoje, gente, exclusivamente nesse vídeo Na verdade, quem quiser pode acessar, né Mas nesse vídeo iremos acessar exclusivamente A agenda de Patati e Patatá Pra saber se tem Mouraé inscrito nela aí, hein Três vídeos aqui no canal sobre Patati e Patatá, tá Esse é o primeiro O segundo sai sábado, gente Onde tentaremos encontrar Patati e Patatá aqui em Mouraé Porque eles sempre vão nos shows Antes dos shows, né Eles vão pra rádio e tudo mais E eu irei atrás Então, é isso, né, gente Aguardo nos próximos vídeos aí Que o canal parou com esse fato histórico aqui em Mouraé Da vinda de Patati e Patatá Gente, eu tô aqui na pista de caminhada de verdade Porque Eu quis, né Porque eu tô indo lá no circo, né E o circo tá lá no parque de exposições Mas é bom que eu tô testando essa pista de caminhada aqui Se eu gostar, eu vou passar a fazer minhas caminhadas aqui, né Que é mais seguro do que lá na ABE Então, gente O circo tá aqui no parque de exposições de Mouraé Eu fiquei morrendo de dó deles Porque a prefeitura mandou desmanchar por causa de uma feira que vai ter aí E montar em outro lugar Olha que caos Olha que absurdo Se fosse eu Do jeito que eu sou ignorante, né Eu te desmontar o circo e ir embora, gente Porque eu sou ignorante nesse nível, tá Nesse nível Mas é isso, gente Vamos seguindo aqui, então Quando a gente vai lá Chegando no parque de exposições Eu volto com vocês Gente, estamos chegando aqui Próximo, né O negócio, né Próximo ao parque de exposições Nossa, até Bariando, parece o sol, gente Nossa, o tempo tava tão bom mais cedo de novo É só o cismar de É só o cismar de Sair Que desgreta só esse sol Esquenta até falar que chega Se eu derrubo passar por ali de lá Mas só que não paro de vir em carro Deus criou a fenda Olha que caos Na verdade agora dava pra atravessar, né Mas espera um pouquinho Já vou ter que atravessar pra lá, gente Não vai ter outro jeito não, tá Infelizmente Vou ali por esse preto Se não fosse cair a moto, dá, né Olha, mas agora deu pra nós atravessar pra cá, tá Um caos Que é isso, gente Estranho colorido aqui Será que os outros calam essa pedra aqui? Tá com cara, né Será que é disso? Não é não, gente Eu acho que eu tô falando doido Sei lá, tá Mas é isso, né Agora eu tô aqui Do lado do parque de exposições Vamos lá conferir O circo Também ver aonde que ele tá, né, gente Porque eu sou curioso nesse ponto De vir cá pra saber Aonde que eles estão montando a outra parte do circo Onde que eles tiraram o circo, né Porque a gente já viu aqui no canal, tá Onde que esse circo tava E agora vamos saber Onde ele está Onde aconteceu esse caos Então vamos lá Gente, por mais que eu já tenha ido Em vários e vários Vários, vários Porque até as contas já De quantos shows Se eu já fui de Patati Patatá Esse aqui em Muriáé É especial pra mim Porque Quando eu tava lá na escola Se não me engano No oitavo ano No sétimo, não sei Acho que Não lembro direito Qualquer Mas é O Patati Patatá Veio aqui em Muriáé, sabe E Eu não tinha condições de vir Tudo mais O Pedro querendo Conseguir Vim, né Mas meus pais não tinham condições De me trazer Tudo mais Então eu não vim Mas teve uma professora Gente Que fez um caos É Eu não moro Na verdade Eu não sou de Muriáé Eu morava numa cidade Próxima aqui E o pessoal do circo Foi lá fazer essa divulgação, né Porque Envolve toda a região aí Pra ser divulgado Então eles deram aqui Os Boletinhos na escola, sabe Nossa, quando eu vi Eu falei assim Meu Deus, eu tenho que ir Isso era naquela época de O carroceu animado No SBT Inclusive, gente Uma curiosidade Primeira vez que eu faltei De aula na minha vida É Não ser passando mal E tudo mais Tipo assim Faltei à doa Foi pra ver a estreia De Patati e Patatá No carroceu animado Então foi todo um caos Envolvido Aí nesse dia Nesse dia que eles Entregaram esse banheiro A professora Porque eu Todo mundo já sabia Que era fã de Patati e Patatá A professora Pra fazer aquela gracinha Que ela fez Ela passou mês em mês Recolhendo os banheiros Os banheiros De quem não queria Aqueles folhetinhos Sabe, gente? E me entregou E falou assim Ai, você que é fã Do Patati Patatá Gente, todo mundo Riu de mim Sabe? Todo mundo riu de mim Fui humilhado Em sala de aula Pela professora Não vou falar Quem que é Mas Pau no cu Se você estiver assistindo Porque você sabe muito bem Quem é você Tá? Então é isso, gente Tá? Vamos Realizar esse sonho Dessa vez Que dessa vez Eu vou conseguir ir Sabe? Na minha cidade Independente de Eu já ter ido Em vários mil lugares Ter ido no circo deles Em São Paulo E tudo mais Lá não sei aonde É... Pra mim vai ser um show Muito especial E uma realização De infância Tá? Então Vamos chegando aqui no circo Gente que hoje é quarta-feira Né? A estreia do show É sexta, né? Depois de amanhã E... Eles iam desmontar o circo, né? Inclusive não tá mais no lugar que tava Eu tava ali Eles iam desmontar Era pra outro lugar Bom se eu estiver andando Nessa andada Ou na toa, né? E o circo ainda não estiver montado, né? Aí vai ser Um Caos Eu perdi essa andada minha Mas pelo menos aqui Ele não tá mais, né? Então já deve estar lá pra cima Se não tiver desmontado, né? Ele deve estar lá naquele lugar Que aquele outro tava Lembra? O circo de bananinha Vem? Vamos lá então Pra nós Descobrir, né gente? Vamos Bater boca Com o circo agora Aí tem um marquês Me barra, né? Porque a cara Descobrir, gente Tô traumatizado mesmo Traumatizado Com o parecido do norte Onde fui Barrado Pelos guardas Inclusive tá acontecendo Uma feira aqui em Moriaé, né? Gosto de feira agro Por isso que Eles pediram Pra tirar o circo daqui, né? Inclusive essa feira aí Que tá acontecendo Na verdade é um caos, né gente? Ninguém Não, não vou dar a minha opinião aqui não Porque senão eu vou sair cancelado Gente, tudo indica Que o circo ainda não tá montado Em outro lugar Porque olha só Tem trailer ali E tudo mais Tá vendo? Ele Robatini Circo Espetacular Era aqui que o circo tava, lembra? Eu vim mostrar pra vocês Gente, sobrou só os trailers Mas vamos Lá pra cima Que deve tá pra lá, né? Mas eu acho que montado mesmo Não vai tá, gente Sem adianta Querer que esteja Que não vai tá Patati Chique Só não dá copyright No meu vídeo, tá Patati? Viu gente? O carro já está anunciando, né? Chique Patati Patatá Gente Vamos descobrir Em primeira mão Nesse vídeo Se Patati e Patatá Fariam uma palhaçada dessa, hein? Vamos Seguindo aqui Que deve tá aqui pra frente, né? Gente, com certeza Então ele tá lá naquele lugar Onde é O parque fica Lá em cima, sabe? Quando tem a exposição E onde o Circo do Bananinho Também estava Eu tô querendo encontrar o quê? O folder do circo Pra me guardar de recordação Sabe aquele folhetinho Assim que eles dão? Aqui eu já não Bastou o trauma Que teve na escola Agora tá caçando mais trauma Por aqui também Lá em cima mesmo Olha só, tá vendo? Olha lá As carreitas do circo Que também tem uns carros deles ali Tá vendo? Aquele camarazinho Tudo mais Mas eu vou bater boca, né gente? Porque eu sou desses Que bate boca Mas a lona ainda não está montada Não nem adianta pensar Que nós vamos ver lona hoje Porque não iremos Bom, né gente? Que eu tô ouvindo aqui Eles vão falar assim Menino, o que você tá fazendo aqui? O circo não tá aberto Ainda não Eu sou idiota Mesmo assim Eu vou, gente Porque eu sou desses, tá? Eu gosto de bater boca mesmo Com o perigo Ser banido do circo Pra não conseguir Assistir ao show Vamos dar um meidinho ali em cima Só pra nós conferir, né? Aí eles vão me xingar Tu com teu nome, gente Carreta deles Deve estar vindo agora, né gente? Faço nem ideia, tá? Faço nem ideia Deve estar sendo Montado agora esse trem Realmente eu vim cedo demais, tá? O circo ainda está Totalmente desamontado Vou chegar só aqui pra nós ver Mas olha lá Agora que eles estão começando Colocar a estrutura, tá vendo? Tem uns ferros lá Outros caminhões para cá Então, é isso, né? Acredito que lá pra amanhã Será? O circo já estará montado Mas eu vou deixar a imagem Eu sabia que isso poderia acontecer Sabe? Porque Eles estão desamontando E tudo mais, né? Mas é... Como é que pode ser? Eu vou deixar a imagem Passando aqui Do dia que eu vim ver ele ali Que ele estava lá embaixo ainda, tá? É... Exatamente essa mesma estrutura Mas que vai ser montada Aqui Aqui Ô, Batini Cico Tá? Tchau 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 Mas é isso, né? Eles estão montando o circo Nossa, gente Esse povo de Moriá Não existe, né? Estou indo embora aqui pra casa Passarinhos verdes Me buzinaram E tem gente falando Que esse circo que estava aí Foi embora Que o que está vindo pra aqui Pra Moriá É o circo do Patati Patatá Não é, gente Não é É o mesmo circo que estava aqui Mas só que vai ter o show Do Patati Patatá Sabe? Vai ter o show do Patatá Do Patati Patatá E também do circo, sabe? Porque geralmente Quando o Patati Patatá Vem assim em circos parceiros Normalmente primeiro Tem um pedacinho do show do circo Tem um intervalo E logo depois Começa o show do Patati Patatá Então É assim, tá? É É o mesmo circo que estava aqui Moriá É só mudar de lugar, gente Então a prefeitura aqui É uma enjoada, tá? Tá achando que é fácil Montar e desmontar Círculo Manda O funcionário público Ela desmonta pra ver Se eles ia querer que desmonta Montaram por causa daquela feira Que eu falei que tinha com vocês Mas é o mesmo lugar, tá? É o mesmo circo Só tá em outro lugar diferente Oi, gente Olha que chique Tá tendo até avião, tá? Anunciando o show Mas só que ele foi pra lá Olha que caos Depois ele volta pra cá de novo Já estou aqui De frente Com o meu computador Vamos agora ver Se realmente Tem Patati Patatá Em Muriáé Vamos acessar, gente A agenda do Patati Patatá Aqui agora, né? Vamos entrar no site Pra conferir Se Patati Patatá Faria uma palhaçada Dessa em Muriáé Gente Com certeza Eu já sei que não faria, né? Inclusive Já sei Já sei Já sei Sei que Óbvio Porque Como assim Gente Tipo assim Como eu sempre vou ao circo Eu sei como é que é, sabe? Então pra ele já ter enviado o vídeo E tudo mais O tipo da divulgação A gente acaba conhecendo, sabe? Isso tá aqui, ó Patati Patatá Muriáé MG Local Circo Robatino Espertacular No parque de exposição de Muriáé E aqui temos o link de ingresso Estamos aqui no site oficial Do Patati Patatá Precisava fazer isso? Não precisava, né gente? Mas eu quero minutos Para o meu vídeo Então aqui, ó Valores, tá? Tá muito barato, gente Tem valores até de 15 reais Pra crianças, tá? Então tá bem barato mesmo Você pode vir aqui Ver esses dois bonecos Aqui, ó Personalmente En el circo Do Patati Patatá Aqui pra gente ver os valores Tem que acessar Mas os ingressos Vai de 15 a 60 reais Gente É bem baratinho mesmo, tá? É bem baratinho, tá? Então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixem um like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo Se perdeu Passa maratona Porque temos vídeos Todas as segundas Quartas e sextas Talvez no próximo vídeo Viremos ver Patati Patatá Então vamos aguardar o próximo vídeo Tá bom? O vídeo foi esse Um beijo A gente se vê por todos os cantos Tchau 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 Tchau